Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Far Cry 4 galera, para mais um episódio aí da nossa série né mano E hoje eu estou aqui no modo offline galera, para a gente estar dando continuidade aí mano As missões, entendeu? Então desde já eu já gostaria de pedir a vocês para estar deixando aquele like E se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito mano, para estar ajudando E compartilha o vídeo aí com seus amigos, beleza? Ative o sininho aí mano, que sempre que sair vídeo novo vai receber, vai chegar a notificação aí E você vai ficar sabendo mano, ó, se liga, já tem uns malucões ali galera Hoje eu vou estar fazendo a missão da Mita mano, só que primeiro eu vou acabar com esses vermes aqui ó, se liga Um, calma, 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 sem pânico, sem pânico Dois, cadê, cadê? Olha onde o outro foi galera, olha onde o outro está indo mano Nossa, já era, headshot mano, ok, perfeito Ok mano, vamos desse, ó, sem machucar hein, sem machucar Boa AJ, boa Agora pula ali sem machucar Ai viado Tranquilão galera, já vamos estar indo lá para a Mita mano, deixa eu pegar minha metralhadora aqui ó Eu matei esses caras de longe que eu sei que eles iam me dar trabalho mano, caso eu passasse aqui né mano Caso não, quando eu... Eita meu Deus do céu, que isso, que susto Calma aí senhoria, que eu não quero confusão com a senhora não Tranquilão galera, vamos estar continuando para lá mano ó Tá quase no fim mano, das missões, eu nem sei que missão é essa, só sei que é uma missão da Mita cara Mas não sei o que a gente vai fazer, eita, inimigo, inimigo, eita, olha ali galera Inimigos mano, tem um Robocop, entendeu, e um Zé Franzino, eita merda Calma, 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 vou ajudar o caminho dourado galera ó Toma na bunda, vou lá ajudar o caminho dourado mano Porque eles estão precisando, nossa Toma aí ó, toma aí ó Caraca mano, caraca, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali galera É muito, são muitos inimigos que você tem aqui cara Você aí ó, você aí ó, você aí ó, você aí ó Você não vai pegar essa arma não, essa arma quem vai pegar sou eu Essa arma quem vai pegar, eita não mano, me dá minha arma aí, tranquilão Toma você, e você ô parceirão, você vem aqui ó, vamos brincar nós dois Vamos brincar nós dois, toma otário, ai tô pegando fogo, tá pegando fogo bicho Ai meu Deus do céu bag Aí galera, vamos pegar esse carro aqui mano, eita velho, mais inimigos Agora a gente tem que matar o... Tem que matar o tenente velho, pra gente tá completando esse evento de karma aqui E não é esse que é o tenente, mas vai ser ele o primeiro a morrer Matei dois coelhos com a cajadada só galera ó Vem, me faz pagar aqui, toma na perna aí e já morre, vacilão E o tenente vai ser K12 do Jorginho galera ó, se liga Eita merda mano, hoje eu tô um absurdo aqui no Far Cry viu Hoje eu tô demais aqui no Far Cry galera, vamos vasculhar aqui ó Pegar as coisas aí do tenente, entendeu Ali ó, um corpo aí do caminho dourado, sai daí mano, sai daí de cima Ah, mais inimigos? Não, agora não, agora eu vou dar fuga galera Agora é fuga mano, ó, cês segura ele aí hein Deixa os malucão segurar eles lá galera, e a gente vai dar fuga mano Que eu tô cansado, mal saí já tive que enfrentar três gangues de inimigos ali ó Aí fica difícil cara, e isso é porque a gente tem que fazer a missão da Mita ainda Que eu não sei de qual missão se trata, beleza? Mas vamos que vamos mano, tá a mil metros aqui Eita, tô escutando barulho de lobos mano Galera, assim que eu estiver chegando lá eu volto, beleza? Galera, estamos quase chegando mano, até na Mita, entendeu Nós estamos a quatrocentos e poucos metros, entendeu Enquanto isso eu vou indo fazendo um carro vlog aqui mano Que eu gosto pra caramba de dirigir aqui no Far Cry Agora a gente vai passar por essa ponte, se liga Tem um carro do caminho dourado atrás de mim aqui mano Tudo ok Aí ó, tamo quase chegando, tem mais um carro aqui na frente Deve tá todo mundo indo lá pra Mita galera Porque está nas missões finais né mano As missões que eu menos gosto no Far Cry são aquelas de Shangri-La Vamos subir aqui ó Será que o carro, será que esse daqui sobe galera? Eu não sei se, ah foi sim É o mesmo lugar que a gente fez a última missão galera Vamos subir ó Aí cara, tranquilão Vamos lá conversar com a Mita pra gente saber o que a gente tem que fazer, beleza? E aí Mita, qual foi? Dá o papo a Mita Cadê todo mundo? Em Kalash Estamos nos preparando para o ataque final Chegou a hora, é tudo ou nada O Sabal está dividindo o caminho dourado Ele está arriscando o nosso futuro AJ Tudo tem limite Tá me pedindo pra... Tô dizendo para matar ele Tô escolhendo cada palavra a dedo AJ Não deixe ele sair de fininho Além disso, achou mesmo que ele aceitaria que você traísse ele e virasse meu aliado? Não Não podemos permitir que Sabal viva AJ Cuidado O caminho dourado precisa de você Eu preciso Colhendo o que plantou galera É mano É essa missão aí que eu tava falando Que a gente ia ter que... Ia ter que chegar o dia Que a gente ia ter que fazer ela, entendeu? A gente vai ter que matar o Sabal galera Eu não sei cara, eu não sei Eu sou um cara que tem muita dó Eu não queria matar o Sabal, entendeu? Só que a gente vai ter que fazer a missão, né mano? Eu tô voando aqui na Asa Delta, entendeu? Ah, a Mita pediu Se a Mita fosse me dar pelo menos um... Ah, AJ Dá pra sentir você franzindo a sobrancelha O que você quer, pagamim? Olha esse tom Só estou ligando pra saber como está Ouvi dizer que seus amiguinhos andam se desentendendo Deve ser difícil pra você ficar no meio disso tudo Tomar decisões é tão difícil Pode acreditar Sei como é Na verdade você devia estar grato pelas decisões que eu tomei Decisões como... E uma Apareci na televisão ao vivo para dar ela de bandeja para você Ai burro, era pra abrir o paraquedas Viu galera, eu morri na hora que eu tava... Eu fui pro lado da Asa Delta, mano Era pra pegar o... O paraquedas Só que não apareceu a opção de pegar o paraquedas Entendeu? Aí o pagamim começou a falar na hora, mano E cortei ele Que isso aqui, gente? Eita, ferro São mais inimigos Vamos explodir essa bosta toda aqui, ó Cala a boca Não atira em mim não, vacilão A morte dele Ajudará a unificar o caminho dourado E evitar que uma segunda guerra civil comece alguns instantes após terminarmos o nosso embate atual contra o Paganino Isso é a coisa certa para a Kirat Quando chegar a hora de puxar o gatilho Sei que você tomará a decisão certo Não tá jóia, Amita Deixa comigo, entendeu? Deixa que eu vou resolver com o Sabal Amita tá com sangue no olho mesmo, galera Tá querendo que mata e tá querendo que mata o Sabal Sem dó, mano, ó Então a gente não vai ter dó não, Amita Pode deixar comigo que a gente não vai ter dó Entendeu? Vambora, 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 vambora É aqui perto, galera, ó Tá lá na parte de cima, entendeu? Por onde que é melhor pra gente subir? Eu vou tá entrando com o carro aqui no meio desse mato Aqui, ó Vou subir por aqui, galera Vou subir por aqui, ó Mate o Sabal Vambora, né, mano? Será que ele vai tá aqui de boa ou vai ter inimigos pra gente? Vai ter alguém querendo nos impedir, mano? É bem provável, né? Ai, Sabal Eita, não posso pegar arma Não posso pegar arma, galera E aí, Sabal Ela te enviou, irmão? Você se voluntariou? O que acha que está fazendo? Você tá cagando em tudo que o seu pai construiu Parabéns Tudo o que significava alguma coisa já não vale mais nada por sua causa E é por isso que é tão triste, meu irmão Você entregou tudo de mão beijada pra Amita Pra Amita? Acha que ela consegue consertar Kirat? Como? Como? Plantações infinitas de drogas? Redes de suicídio nas cidades industriais Onde homens, mulheres e crianças São livres para ser pobres? É uma terra de oportunidade para todos Em que todo mundo é escravo Você acha que é deste país que sua mãe queria que as cinzas dela fossem espalhadas? E aí, como vai ser, meu irmão? Cara Você falou merda demais Só que eu gosto muito de você, entendeu? Então eu vou fazer assim Vai embora Fui, irmão Já fui Isso, não volta mais não Deixa eu te ver não Se eu te ver de novo, você tá ligado que o bagulho de Serol vai ser fino, né? É, galera Agora deixa eu ver se ele tá aqui ainda Tá nada Ele já teletransportou, moleque, ó Tá aqui não Agora a gente tem que ligar pra Amita, cara Eu cuidei do Sabal Não acredito Desculpem, Jay Isso tinha que ser feito Mas isso não faz com que Seja mais fácil, né? Certo Haverá tempo para lidar com isso mais tarde Agora temos um país para salvar Beleza, galera Olha ali, ó Parece que tá tudo tranquilo, entendeu? Nós conseguimos aí Salvar O refém aqui Matamos Entre aspas, né? O Sabal, entendeu? Galera, então tá tudo tranquilo, mano Ok? Ô, meu brother Ah não, você não é refém não Tu já é defunto Pelo amor de Deus Tá tranquilão, galera Agora já liberou pra gente A missão do caminho dourado Beleza Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mano, eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de tá deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Entendeu? Seja muito bem-vindo aí, mano E se inscreve Ative os sininhos aí Pra sempre que saiba de novo Você receber a notificação Beleza? E se vocês estiverem querendo, galera Que eu esteja fazendo uma live, mano Deixem aí nos comentários A hashtag live, entendeu? Live Far Cry 4 Que eu e o Lucas vai tá A gente vai tá fazendo Uma live aqui de Far Cry 4 No canal Deixa eu ver Domingo, galera Domingo, beleza? Tranquilão? Domingo Já é? Ou de Far Cry Ou de GTA, mano Deixa aí nos comentários A hashtag live, beleza? Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui